Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3, eu vou começar o episódio de relax, vou dar uma pescadinha, tem muitos peixes novos aqui para pegar, e vou usar o que eu tenho a princípio Mas parece que ninguém dá muita bola, é todo mundo cagou Minhoca já tem outro resultado Eu acho que... Ah não... Nessa fase que eu vou estar fazendo, eu vou estar achando... Uma vara nova Opa, é isso mesmo Ah, é o Bass, eu acho Porra, até ele cansar Pô, tem essa medusa aí gigantesca também, ela está muito no fundo para mim Morde Acabei de pegar um golzinho você com a mesma isca, eu hein... É, eu vou meter o pé E bem, antes que diga alguma coisa, obviamente eu sei que se usar moeda eu vou capturar aquele peixe lá, para abrir o mercadinho Lembrando que estou gravando isso no dia 24 de julho de 2020 Lembrando que estou gravando isso no dia 24 de julho de 2020 Vamos ver qual é o lixo dele Vamos ver qual é o lixo dele Isso aqui Isso aqui é bom para mim, né E é basicamente isso que dá para comprar E é basicamente isso que dá para comprar ... ... ... Desgraçados! Caraca, moleque! Boa, geral mirou no mesmo? Muita sacada, né, gente? Quase up ainda... Então, você tem que ativar e sair correndo muita coisa. É isso, né? 4 segundos... Foi! Eu acho que eu dei uma volta maior do que deveria dar, né, mas... O importante é que eu consegui. E aí vai, galera! Cut my life into pieces! This is my last resort! Nossa, eu nunca tinha reparado que a cara dele é meio porco... Ele é meio porco, né? De avali, sei lá... Caraca! Tá vendo subir de level! Multivitamin! E aí, né, eu lembro que essa fase... Agora que eu lembrei que essa fase tem um... Um puzzlezinho... Que ele é meio complicado, né? Não, bota a mina... Ataca! Eu acho que dá pra matar a Sina. Boa! Confiar no poder da Nina! Nina é ótima em sair no soco, com certeza! Mas, enfim... Agora que eu já terminei de ir pra lá pegar o item, eu tenho que seguir esse caminho pra cá, pra essa porta... Ah, uma coisa também, muito, muito, muita coisa importante, é muito cuidado pro seu personagem não morrer aqui... Porque, tipo... Vocês sabem que quando esse personagem morre, o HP fica amarelo, né? E fica menor do que costumava ser... Até você dormir numa pousada... No win! Então... Muito cuidado! Eu não lembro se é protobor, mas um desses boas, se eu jogasse raio nele, ele ficava mais forte... O que é isso, maluco? E dava mais XP no final... Só lembro qual dele... Ah, eu vou descobrir com o tempo... Vamos seguindo... Pra cá, né? Ah, aqui tem, ó... Caminha... Save Point... Agora eu tenho que... Não, ouvindo essas escadas... Ah, eu estou confuso agora... Ah, nenhum desses é o que fica mais forte com a área... Ah... Ataque em dupla progometrada. Ah, o med está envenenado. Ah, pra descer aqui, né? Óbvio, né? Boa med. O que é isso? Caralho... O que foi isso? Hum... Acho que a chave de alguma forma estabiliza o crisme puro. Hum... É isso, se a pressão do gás é mantida baixa... Hum... Que? São amigos... Da Rony... Prazer... Em conhecer... Vocês... Sou a Momo... Ah, hum, sim... É um prazer conhecê-la também... Mas... Sabe... É... Quê? Estava tentando dizer que, na verdade, não somos amigos. Estamos tentando ir pra Índia. Quê? Desculpe... Meus ouvidos... Estão zumbindo... Depois da explosão... Olá... Pode, por favor... Mostrar... O caminho... Pra Índia... Quê? Desculpe... Meus ouvidos melhoraram... Então... Querem ir pra Índia? Sem problema... Eu mesmo os levo pra Índia. Obrigado... Tenho certeza que a recompensaremos quando chegarmos no castelo. Castelo? Pera... Onde cê disse Nina? Cê disse... A Princesa Nina? Solteza... Me perdoe... Eu não sabia... É... Está tudo bem... Você... Está nos ajudando... Por favor... Me chame de Nina... Ah... Sério? Ok Nina... Que tal irmos? A velocidade que muda... Tenho que arrumar algumas coisas... Então... Por que não descanso aqui um pouco? Vamos Rony... Temos que ir já... Mais uma sonequinha... Obrigado por esperar... Diga... Vocês estão sendo seguidos por alguns... Caras mal encalhados... Estão? Isso é engraçado... Quando eu fui lá fora... Comprar algo no vendedor... Eu vi esses caras lá... Procurando por alguém aqui... Ei... Você aí... Estamos com pressa... Você viu um casal de crianças por aqui? Hum... Veja... Eu sou um comerciante humilde sim... Então... Você quer saber sobre as crianças? Isso é... Vai ter um custo... Viu? Ei... Não é porque ter medo... Digo... Dentro dessa torre... Tenho feito... Tenho feito experimentos... Tenho feito experimentos... Com Crism... Portanto... Há... Há muitos monstros aqui... Eu estou ciente... Sem dizer as máquinas... Soldados de Crism... E armadilhas que protegem... Deles... E todo tipo de coisa... Não se preocupe... Eles... Não subiram aqui facilmente... Mas... Bom... A gente conseguiu chegar aqui... Oh... Tem razão... Afinal... Como você chegou aqui? Não vamos nos preocupar com isso... Temos que sair daqui... Certo... Ahn... Já que não podemos descer... Vamos subir... Não se preocupe... Há uma saída... Vamos lá... Mom... Se juntou ao grupo... Você... Quer salvar? Quero... E inclusive... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... No próximo vídeo... Vou estar seguindo a partir daqui... E terminando essa partezinha da... Torre... A... A Torre da Momo, né? Então... Até o próximo episódio... É nóis!